Olá Malta, sou Ariel Rosa e vou-vos mostrar hoje um bocado o trabalho da secção rítmica numa banda ou num contexto diferente, mas só com a secção rítmica, neste caso com o baixo, que é o maior companheiro da bateria e temos sempre de ter esta equipa a soar da melhor maneira possível para termos sempre a banda e a sonoridade da banda sempre a soar bem e dançável. Neste caso eu vou demonstrar primeiro com o groove de baixo e depois vou pôr um groove fácil, neste caso um groove mais simples e depois vou pôr mais algumas coisas, mexer um pouco no groove e vou falar sobre isso, vou falar sobre as diferentes coisas que vocês podem fazer na secção rítmica, mas sem comprometer o trabalho, neste caso. Por isso, se puderes fazer uma base... é bastante simples, com um groove fácil. Passo ... Mudando ... E outra vez Então, assim muito curtinho eu mostrei desde um beat básico da música, o que a música precisava, acompanhar o bombo com os kicks de baixo Até mudar um pouco o prato de choques e pôr mais alguns bombos e inventar um pouco, que foi um bocado fora do que estava a acontecer Mas no contexto de banda é sempre importante vocês terem atenção ao resto, mas principalmente ao baixo Se vocês tiverem liberdade de mexer no groove e haver espaço, ou seja, os outros instrumentos não estarem a ocupar esse tipo de espaço Que vocês estão a sentir, neste caso estão a sentir um vazio, é uma espécie de vazio na música Eu aconselho vocês porem mais alguma coisa para ver se vocês conseguem dar um pouco mais à música Mas se vocês sentirem que já existe muita coisa a acontecer, convém vocês fazerem um ritmo mais base Obviamente vocês podem pôr algumas coisinhas diferentes, mas nunca tentar sair do groove Agora vou pedir ao Diego para fazer um groove um bocadinho mais complexo e mais dançável E pronto, vou tentar fazer a mesma coisa Música 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 neste caso o esquema todo da música mas é sempre importante vocês comunicarem com o baixo e tal como eu fiz tal como eu desenvolvi isto o baixo também pode fazer a mesma coisa neste caso o baixo estava sempre fazendo um ostinato e eu é que estava a mudar mas este trabalho é muito importante e vocês têm que ter sempre atenção que nós estamos a dar uma base nós estamos a base da música ou seja, se a base estiver em constante mudança eu não sei de qual das três fases vocês gostaram mais mas se a base estiver em constante mudança se calhar vai afetar pronto, vai afetar a música tanto para bem como para mal por isso o que eu aconselho a vocês fazerem é sempre estarem com os ouvidos primeiro abertos antes de vocês porem a imaginação e a criatividade em cima perceberem o que é que a música precisa e depois, aliás, este até pode ser um processo o que eu fiz desde a base até o mais complexo vocês também podem fazer isso é algo que se calhar vai ajudar mas tenham sempre a noção do bom gosto musical porque isso os artistas todos gostam de músicos com bom gosto os músicos gostam de outros músicos com bom gosto e tenham atenção sempre em simplificar as coisas mas também não tenham medo de pôr um bocadinho mais complexo um bocadinho mais de sal, de pimenta nos grooves porque isso também é o que faz a diferença e é muito fácil é muito fácil nós conseguimos distrair um bocado do groove mas é também muito fácil quando estamos atentos e estamos com os ouvidos abertos conseguir criar algo que às vezes até não pronto, é algo novo algo original da vossa parte por isso tenham coragem mas tenham também zelo em não fazer muito e pronto decidirem sempre o espaço do groove e como é que vocês vão trabalhar neste caso com o baixo para pôr a música a soar da melhor maneira possível é isto isso é isso é isso tá muito é isso é isso Obrigado.